Amigo, vamos nessa Nossa, era muito ruim essas pistolas Quem não viu, eu não vou dar spoiler de quem ganhou Mas pelo amor de Deus Quem não viu, assiste aquele vídeo até o final Porque tá uma surpresa Não, André, sabe o que falaram? Falaram que quem assiste os dois vídeos até o final Lá tem um ano de sorte Um ano inteiro de sorte Um ano inteiro, um ano inteiro Vai achar dinheiro na rua Não, fica com certeza muito mais bonito Quem se inscreve fica muito mais bonito Então É, então, cara Acabou a bala Puxa, eu voei Nossa, André, agora você tá ferrado na minha mão Tá ferrado na minha mão E eu peguei É, cara, que é amistoso Calma Amistoso Então não existe amizade? Não existe ou existe? Ué Ué Caça Caça Toma No scope, tá? No scope Eu só trabalho com no scope Trabalho com no scope E eu tô com a arma que eu domino Calma aí Mais uma Aí, toma Toma, só toma Só toma capa Só toma Só toma esse capa, meus amigos Eu só trabalho com capa Quem tá assistindo esse vídeo sabe Eu só trabalho com capa O Biano O Biano já foi meu freguês E agora é sua vez, André Você se... Ué 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 Cara, o Biano já foi meu freguês E agora é sua vez, André Caiu na vila o Rogério Fuzila Já ouviu esse ditado? Caiu na vila o Rogério Fuzila Calma aí, deixa eu recarregar Caiu Ai, cara Deixa eu recarregar Você é desumilde 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 Ué Por que você vai atirar no bombiro, cara? Ô, ô, ô Ah, nada a ver isso daí Nada a ver isso daí Nada a ver isso daí Ô, ô Móis marromas aqui que eu tô Pelo amor de Deus Esse cara aqui do Paraguai Ué, cara Por que você começa a cantar do nada? Não dá pra te entender Não dá pra te... Então, né Mas daí é menos Menos cantorinha E mais bala aí Que você tá perdendo, tá, meu amigo? Opa, opa Ali, ó Ali, já achei Já achei Já achei a vítima Já achei a vítima Corre pra quê, cara? Não adianta correr Você sempre será caçado Opa Opa Vem pra cá Opa O pão Opa Já achei o pombo Abate o pombo Opa Tomei cá Tomei cá, pá Como escapar de um capa Ou 2.0 Tutorial Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Toma, capa Eu só trabalho com o No Scope, ok? Só trabalho com o No Scope Cara, só trabalho com o No Scope, tá? Só trabalho com o No Scope Só trabalho com o No Scope Só trabalho com o No Scope, tá? Só trabalho com o No Scope Bora, bora, bora Ué, cadê você? Opa! Já achei, já achei o pombo Então vem Sete Bel ou Sete Belo? Ah Ah, é Então quer dizer, quem quiser patrocinar aí, patrocina nós O link de contato tá na bio, hein? Então toma, então toma Só abalar Sete Belo aí Acabou a bala, acabou Acabou a bala Ô, toma Capa, capa Mais um capa pra conta É só capa Capa Ah, lembrando a regra, André Não precisa Não precisa Matar na faca de ouro, hein? Só precisa chegar nela, hein? O vencedor Opa, 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 opa Valeu, Andrezinho Vamos Mas como você levou a facada Você não tem direito de escolha Levou E levou mais uma Covarde nada Você me viu e não me matou, cara? Vi sim Coloca no replay instantâneo Coloca no replay instantâneo Coloca no replay instantâneo Carro instantâneo? Mas você tá perdendo Opa, 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 opa Opa, cenário atirador de elite? Cadê? Cadê a sua elite agora? Opa E carrega Opa, ué Ué, 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 ué Ué O cara tá com 4 de vida Eu tô com 1 Matei 1 de vida Eu tava com 1 de vida Cara, eu tava com 1 de vida Qual que é tua arma? Ah, o super mal boa, cara Aí, ó Saiu até dela Mal boa Agora você tá com a SK E a SK E a SK é cruel, cara A SK é cruel Opa Nossa Que arma horrorosa Eu ainda saí dela Vamos, time Só uma na lata Porque eu só trabalho com capa, né Meus amigos Você já sabe Rogerinho do capa Link de contato Tá na build Todo mundo já sabe Nossa Vou ficar intocada Vai, vai, vai Vai, vai, vai É Opa Ah Hum Hum Modo sério? Modo sério mesmo? Então Então eu vou ter que ativar o modo pro player? É sério isso? Hum Então É sério isso, André? Então eu vou ficar até quieto aqui agora Ficar até quieto É, só trabalho Não, não, não Pelo amor de Deus, André Eu falo Mas para com essa cantoria É Opa Nossa, que arma horrorosa Mirado ou miado? Ah 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 Opa Opa Ah, não Era pra eu ter subido o capa Pra que que eu fui pegar na faca? O capa era melhor O capa era melhor Vamos lá, vamos lá Você sabe como é que sobe capa? Não, não Você faz isso aqui, ó Ó, ó, ó Subiu o capa Subiu o capa Subiu o capa Mira lá embaixo e sobe o capa Só isso que eu digo pra você Onde que você tá, André? Ué, que região do mapa? Eu vou te dar um no scope Só pra separar de graça, tá? Olha lá a donzela subindo a escada A donzela A donzela A donzela subindo a escada Opa, opa, opa Opa, opa Nossa, acabou a bala Acabou a bala Covardia Covardia Acabou a bala, véi Sem bala Eu vou na faca Vou na faca Vou na faca Eu vou Eu vou na faca Acabou a bala Eu vou na faca Calma, calma, calma Ele não viu Calma que ele não viu Calma que ele é infantil Calma que ele não viu Nossa, nossa, nossa Ai, meu Deus Vamos Pulei 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 Acabei a bala Mas eu quero ver você me achar Acabou Aqui é onde? Aqui é onde? Ah, aqui, né, ó Acabou a bala, André Acabou a bala Confia mais no seu adversário, André Acabou a bala, André Acabou a bala Sete belas Mas eu te puni com a bala da arma Vacilou, perdeu Vacilou, perdeu Meu amigo Vacilou, perdeu Já vi você de novo Já vi você de novo Nossa, tomei um capa lindo Ah, que isso Esse capa aí Mal agressivo Ah, ele Vacilei, vacilei Vacilei demais Você não tava rimando e jogando? Eu só tô vendo você No cemitério, meu amigo Porque é assim que eu trabalho Só com capa Só com capa Só capa E você vai levar mais um Você vai levar mais um Pra separar De história Vai levar mais um capa Se liga Ó, se liga Mais um capa aí Beleza? Mais um capa aí Pra você ficar ligeiro Ok? É só aquele capa de leve A próxima Eu vou te punir com outro capa Se você Se você for mais humilde Se você for mais humilde Cara, se você for mais humilde Eu parei de te punir com capa Mais humilde Mais humilde Nossa, não trabalho com humildade? Ah, e você trabalha com o que? Opa Ah, ele é sim O cara já tá até desmotivado Opa 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 Sem esculpe Sem esculpe Cara, então você não acertou Uai, não Você tá pinando aí, meu amigo Opa, 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 opa 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 Caraca, você não morre não, fi? Corri Vou pegar pelas costas Opa Opa Cuidado com a frente A gente tem que tomar cuidado com as costas, meu amigo Eu já achei ele Eu já achei de novo André, virou pra ser, André Virou pra ser Eu tô nas suas costas Se você não tá nem vendo Eu vou pegar na faca Vou pegar na faca Vou pegar na faca Vou pegar na faca Quero de ver se ele acorda Ele tá muito na Disney Calma aí, calma aí Vai passando por aqui Vai passando por aqui Vai passando por aqui Passando por aqui Sem deixar ele me ver Cara, eu só digo uma coisa pra você, André Superfícies Como você escapa de um tsunami É em lugares montanhosos, né? Lugares montanhosos Opa, opa Ah, tá na Disney Tá na Disney Tá até quieto, meu amigo Tá até quieto Caraca 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 Ué Nossa, tomei um capa Só um capa Só foi um capa Não bruseira Não bruseira Não bruseira Não bruseira Não bruseira Ah, detonar o quê? Ah Fala de sapato? Opa Capa Capa Só trabalho com capa Dá licença Excuse me Só trabalho com capa Capa Tá até grango Opa, então dá o tiro aí Beleza Vamos ver se você é Homem o suficiente Para me encarar novamente Já achei ele, ó 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 Ah, meu amigo Só capa Aqui é capa Capa, meu amigo Capa, meu amigo Capa Aqui é capa, entendeu? O cara tá em choque O cara tá em choque, meu amigo Choque É choque Vai, André Faz o seu desfile de moda aí Ok Que 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 Cara Ela não anda Ela desfila Opa Eu tô ganhando, cara Não perca a amizade Por causa de uma derrota sonora, André Olha, já tá ali, ó Ó Já tomou uma Já tomou a segunda Eu vou me encaminhando Contato e meio Tato e meio Ué 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 Não pega? Não pega? Corri Tá em choque Tá em choque Liga pro Batman Opa Calma aí Opa Calma aí Opa Calma aí Agora corre Agora corre Porque a situação ficou séria Tá chegando, hein, André Seria virada? Seria um Será um milagre brasileiro? Nossa senhora Seria um milagre brasileiro? Será? Seria? Agora eu empaquei Opa Opa Contigo, ok? Vou matar o jogo Vou matar o jogo, então Vou matar Vou matar o jogo Aqui, ó Ó, ó, ó Toma o capa aqui de novo, ok? Beleza? Mais um capa Porque a gente só trabalha com capa A gente só trabalha com capa Ó Ó, 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 ó Opa, ó, ó Opa E tudo precisa de uma nova visão também Porque é mais uma facada pra conta Volta mais uma arma aí, querido Porque você tá muito na frente Muito, muito na frente Você tá muito nervoso, cara Bora Opa Opa Ele não viu, hein? Ele não viu Vou dar aquela circulada É pra enganar o trouxa Ó, 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 ó Mais um aqui Beleza Puxei Agora eu sou o Fallen Vai lá, vai lá Toca o rap aí do Fallen Vai, vai, vai Toca o rap aí do Fallen Pra eu fazer aquilo Olha Ih, hein Ó, ó, ó Se liga Ai, errei Ó Desculpe Nossa Falhou, falhou Toca o rap aí do Fallen Porque Ô, editor Coloca o rap do Fallen Que eu vou fazer aqui agora Ó Ó Ó Ó, ó Olé Ah, nada a ver André, tá vivo? Ó, coloca o rap do Fallen aí Que eu vou fazer aqui, ó Pega a sua alfa e brilha Mas essa taça atrás Ó Colocou o rap do Fallen Fiz a kill, ok? Fiz a kill, fiz a kill, fiz a kill Bora Ah, André, tá acabando A sua vida, André Me conte como tá a vida Me conte Me conte Ah, tomei Ai, tá chegando Oito de diferença Acredita, André Acredita Sonha Sonha, André Ele me viu Opa Nossa, nossa Toma um capa Ok Beleza, meus amigos Estamos chegando O grão sonhado Capa de ouro Ó Eu vi ele, né? Ué, ué Ah, Andrézito Vem pra faca, cara Vem, 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 vem Opa Já achei, já achei Já achei Nossa, mais um capa Pra conta do pai, né? Mais um capa Resolve Não tá resolvendo Nada, nada, nada Nada Opa Acabou Ganhei de novo, meus amigos Acabou E o Rogério ganhou Vamos conter blocos, então? Vamos? Não, não Speedrun não É jogo de tiro, meu amigo Conter blocos Conter blocos Bora? Bora, bora É jogo de tiro É jogo de tiro